Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para o concurso da Faiatec? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira. Através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui. Faiatec, raciocínio lógico para o concurso da Faiatec. Repete aí na sua casa, para cima deles. Não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, baixe o material e inscreva-se em nosso canal. E claro, você não pode esquecer de ativar o que, pessoal? As notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Bateu um soninho aqui, o inimigo agindo? Vamos lá. Simbora, pessoal. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É o inimigo querendo pegar aqui, mas está repreendido. Simbora. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha aí o depoimento do senhor. Olá, professor Marcão e Renato. Prestei o concurso para o MPP São Paulo, 2019, de auxiliar de promotoria, Banca Munésima. Acertei 9 de 10. Acredito que não consegui a pontuação necessária para ir para a fase prática. Isso aí foi a prova que teve em agosto, se eu não me engano. Mas com certeza, com a ajuda do método de vocês, consegui derrotar esse monstro que era, para mim, a matemática. Só não gabaritei por falta de atenção. Errei apenas uma questão de porcentagem. Muito obrigado e até o próximo depoimento. Silvio, Ricardo. Silvio, muito obrigado a você por esse seu relato, por esse seu depoimento tão verdadeiro. E eu tenho certeza que no próximo concurso você vai cabaretar e vai ser aprovado. Isso pode acontecer com você na FaiTech? Com certeza. Basta você dar o primeiro passo, basta você acreditar que o impossível é possível. E agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão e simbora para a nossa aulinha. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vamos lá. Aqui, ó. No Instagram. E agora, bola rolando no Maracanã. Vamos lá. Questãozinha de negação. Aqui sempre cai. A negação da proposição. Só está errada aqui, né? Condicional. Isso aqui saiu errado. A negação da proposição. Isso aqui está errado na questão. Saiu errado. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a regrinha para negar o E? Troca o E pelo O e nega tudo. Simples assim. Troca o E pelo O e nega tudo. Vai ficar ali, ó. Luciana é médica. Vai ficar Luciana não é médica. Luciana é legista da Polícia Civil. Vai ficar Luciana não é legista da Polícia Civil. Fazendo a negação, a leitura. Luciana não é médica ou não é legista da Polícia Civil. Olhando aqui as opções. Gabarito Deta A. Gabarito Deta E. E simbora para a próxima questão. Então, pessoal, essa questão aí, né? Deixa eu até voltar aqui. Muito tranquila, né? Lei de Morgan, né? Troca o E pelo O e nega tudo. Simples assim. Legal? Não tem muito de ficar aí trocando ideia com a questão. Gabarito Deta E. Ratificando aqui, né? Deta E de eu vou passar. E simbora para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí, pessoal, a próxima. Simbora. Vamos lá. Assinarem a alternativa que contém uma sentença logicamente equivalente a Carlos não é alto ou Rodrigo é forte. Então, pessoal, qual é o bisu aqui? Geralmente... Opa! Geralmente, estamos acostumados com o seguinte. Né? O C, então, na equivalência, ele vira o O. É a regrinha do Neymar. Só que eu até brinco com os alunos. Eu falo que é o Neymar voltando. Agora é o contrário. Se o C, então, na equivalência, vira o O, a recíproca é verdadeira. O O, na equivalência, ele vira o C, então. Então, como é que a gente vai aplicar essa regrinha aí? Vamos lá. Primeiro passo. Eu vou trocar o O pelo C, então. Então, o primeiro passo é trocar o O pelo C, então. E depois, pessoal, você coloca o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira e mantém a segunda. Então, negando a primeira. Carlos não é alto. Negando vai ficar Carlos é alto. Mantém a segunda. Vai ficar Rodrigo. É forte. Agora, vamos lá. Vamos à equivalência. Se Carlos é alto, então Rodrigo é forte. Se Carlos é alto, então Rodrigo é forte. Olhando aqui as opções de gabarito, letra D de dado. Se Carlos é alto, então Rodrigo é forte. Legal? Cabarito, letra D. E passamos agora para a lógica de argumentação. Vamos lá, pessoal. É verdade que alguns engenheiros são calculistas. Então, está aqui. É verdade que alguns engenheiros são calculistas. E que nenhum pedreiro é calculista. Nenhum pedreiro é calculista. Aí, pessoal. O que que necessariamente é verdade? O que que eu posso garantir para você é o seguinte? Não posso falar aqui todos. Mas, com certeza, esses engenheiros aqui, que são calculistas, com certeza eles não são pedreiros. Então, o que que eu posso garantir para você na visão do diagrama? Que esses engenheiros que são calculistas, com certeza eles não são pedreiros. Então, como ficaria aqui para a gente, no argumento, algum é engenheiro, não é o quê? Pedreiro. Justamente esses engenheiros que são o quê? Calculistas. Então, olhando aqui o nosso gabarito, a opção correta seria a letra B de bola. Algum engenheiro não é pedreiro. Legal? Beleza? É a única que eu posso garantir para você. E olhando as outras opções, pessoal, tem até um macetezinho. Dizer que nenhum engenheiro é pedreiro é a mesma coisa que falar que nenhum pedreiro é engenheiro. Então, a letra A, ela anula a letra E. Por quê? Não pode ter duas opções corretas. Nenhum engenheiro é pedreiro, é a mesma coisa que nenhum pedreiro é engenheiro. E dizer que algum pedreiro é engenheiro, é a mesma coisa que dizer que algum engenheiro é pedreiro. Então, uma anula a outra. Então, só por eliminação você ficaria com a letra B. Legal? Sem desenho, sem nada. Show? Então, vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Agora, a questãozinha é de probabilidade. Olha aí. Uma caixa cheia de bolas contém duas bolas vermelhas, três azuis e quatro brancos. Júlia retira três bolas da caixa, uma de cada vez, sem reposição, com os olhos vendados. A probabilidade que as três sejam azuis. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, método MPP. Vamos trocar a palavra probabilidade por chance. Legal? Deixa eu sair daqui para não cortar. Então, ela vai tirar três bolas, não é isso? Só que as três são azuis. Vamos lá. Qual é a chance da primeira bola ser azul? Se eu somar aqui, vai dar cinco com quatro, nove. Então, temos aqui nove bolas. Duas vermelhas, três azuis e quatro brancos. Qual é a probabilidade da primeira bola ser azul? Pô, Marcão, moleza. Qual é a chance, né? Eu tenho três chances e nove. Beleza. Então, eu tenho três chances e nove. Aí você volta lá novamente. Qual é a chance de você tirar outra bola azul? Agora mudou. Eu tenho duas chances e oito. Porque eu tenho uma bola a menos. Qual é a chance da terceira ser azul, Marcão? Pô, agora eu tenho uma chance em sete. Porque não tem reposição. Agora ficou fácil. Simplifico os caras, ó. Facão, ó. Pou, pou. Vai dar um terço. E dois oitavos por dois vai dar... Pou, pou. Vai dar um quarto. Organizando aqui a bagunça. Um vezes um, vezes um, vai dar um. Quatro vezes sete. Três vezes quatro, doze. Doze vezes sete, oitenta e quatro. Olhando aqui as opções. Gabarito. Letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Acabou o nosso aulão para a Faietec. Pessoal, não vai embora, não. Não vai, não. Engole o choro e se embora. Tá aqui, ó. Tá aqui o que você pediu. Nosso curso específico para a Faietec. Esse curso, ele tá com um bônus. É uma apostila comentada com 173 questões. E, claro, né? O curso de acordo com o edital. Então, você que sonha em se tornar um funcionário público aí da Faietec, tanto para administrativo ou um inspetor de alunos, tá aí o curso específico de raciocínio lógico. O curso tá de acordo com o edital. Vamos juntos aí bater na banquinha acesso público. E, com certeza, a vitória é certa. Maiores informações, valor do seu investimento, tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no link do curso. Clicando no link do curso, vai cair na página, né? E lá tem todas as informações, outros casos de sucesso. O curso tá sensacional. E o resultado, com certeza, vai ser o V da vitória. Vamos aprovar vários alunos mais uma vez. Legal? Beleza? Então, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que também tá aqui na descrição do vídeo. Legal? Mas, antes de dar o boa noite, tá aqui. Foco é dizer não. É isso aí. Essa é a mensagem que eu vou colocar aí na semana. Foco é dizer não. Marcão, vamos tomar um gelo. Marcão, vamos à praia. Marcão, não. Eu vou estudar. Eu vou preparar a minha aula. Eu tô focado. Eu quero mudar de vida. Eu não aceito essa vida pra mim. Eu quero uma coisa melhor. Eu quero dar qualidade de vida pro meu filho. Como é que você vai conseguir isso? Eu não foco. Aprender a dizer não. Legal? Então, pessoal, uma boa noite. Fique com Deus. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.